YouTube Premium, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse serviço de assinatura aqui dentro do YouTube que promete dar uma experiência assim, melhor para quem paga essa mensalidade, né? Eu tô fazendo o teste e vou dar assim as minhas opiniões sobre isso, né? Pra você que assiste esse vídeo, caso tenha interesse no YouTube Premium, poder ajudar você a formar a sua opinião, né? Bom, as informações do YouTube Premium tá disponível aqui inclusive no próprio site do YouTube, né? Eles explicam aí mais ou menos o que que é, né? Fala que o YouTube Premium, eles oferecem várias opções para melhorar sua experiência de vídeo e música na plataforma, né? Sendo elas aí, por exemplo, o YouTube Music, né? O YouTube Music Premium é uma assinatura de música para usuários da plataforma e ele está disponível em várias regiões aí sendo que está disponível aqui para o Brasil, né? Aí fala que com o YouTube Music, né? Você pode curtir milhões de músicas e vídeos no YouTube Music sem anúncios Isso aqui é uma coisa que chama bastante atenção, né? Sem anúncios Fazer o download de músicas e vídeos no seu aplicativo móvel para ouvir ou assistir offline, né? Ou seja, você não precisa estar conectado na internet Uma vez que você tiver a internet, você baixa ali Pra depois em algum lugar que você está sem internet, você pode ouvir estas músicas aí Continuar ouvindo música enquanto usa outros aplicativos com reprodução no segundo plano Isso aqui é muito bacana, né? Você está tipo ali no WhatsApp Isso aqui eu estou gostando bastante, pessoal Estou com o YouTube Music, né? Vou dar um exemplo pra você Esse aqui é o aplicativo do YouTube Music, né? Parece muito o Spotify E aí você está lá escutando a sua música e tal Aí você deixa em segundo plano tocando E você consegue mexer no WhatsApp e tal E escutando a música sem parar Isso é bastante interessante, né? Porque se você não paga esse serviço aqui, né? Quando você está vendo um vídeo no YouTube Você, na versão grátis, você minimiza o aplicativo Aí ele para de tocar a música, sabe? Você tem que ficar ou ele direto ligado aqui Ou você para a música momentaneamente pra ir pro WhatsApp, por exemplo E aqui não, você pode ver em segundo plano Então é bastante interessante E fala, ouvir músicas no Google Home ou no Chromecast Audio Outra opção bastante interessante Quanto ao YouTube Premium, ele fala O YouTube Premium é um serviço por assinatura Que melhora a sua experiência na plataforma Em outros aplicativos do YouTube E aí fala também aqui, né? O que você pode fazer com o YouTube Premium, né? A partir do momento que você assina o seu YouTube normal Ele aparece um negócio aqui em cima Que está escrito Premium Vamos ver se aparece no vídeo Mas o ícone ali em cima, ele muda pra Premium, né? E aí, tá Quando você faz isso, você pode assistir milhões de vídeos sem anúncio no YouTube Porque está tendo muita propaganda no YouTube E isso acaba enchendo o saco mesmo Pra quem assiste bastante, sabe? Foi, aliás, um dos motivos que fez eu querer assinar o YouTube Premium Por causa de um monte de propaganda E aí você pode fazer downloads de vídeos e playlists No seu dispositivo móvel para assistir offline Continuar assistindo vídeos no seu dispositivo móvel Enquanto usa outros aplicativos E quando sua tela está desligada Acessar todas as séries e filmes do YouTube Originals Então tem séries originais Ter uma assinatura gratuita no YouTube Music Premium Que é o aplicativo de música que a gente mostrou agora há pouco Que eu comparei aí com o Spotify Inclusive eu estou achando muito melhor que o Spotify E curtir músicas no Google Home ou Chromecast Audio Ele fala, né? Os benefícios do YouTube Premium se estendem ao YouTube YouTube Kids e YouTube Music Então basicamente é isso, né, pessoal? Você paga pra ter uma assinatura, né? E aí você, com esse pagamento Você tem acesso a todos esses privilégios aí Tá, mas qual que é o preço, né? Tá, vamos procurar aqui e compartilhar com vocês Pesquisei aqui no site Melhorplano.net, né? E ele fala que Todos aqueles benefícios que eu falei pra você Fora que quanto que custa, né? Fala aqui Plano padrão A partir de R$20,90 por mês Lembrando que o primeiro mês é sempre grátis Então você pode testar pra ver se você gosta Caso você não gostar Você só não precisa pagar depois Tem o plano família até 5 pessoas, né? Que é o que eu fiz Eu pago R$31,90 por mês E aí eu incluí 4 pessoas Posso incluir até mais uma Na minha família, né? Então achei super em conta esse aqui E o plano estudante Que é R$12,50 por mês Aí fala que É importante lembrar que Todos os planos contam com Um mês de avaliação gratuita Como eu já disse aqui E após esse período As cobranças passam a ser feitas De forma recorrente No cartão de crédito E você pode cancelar A qualquer momento Então é isso, pessoal Bem dizer Eu tô testando aqui, né? Tô gostando bastante E eu vou continuar pagando No caso eu tô no período grátis ainda Mas eu vou continuar pagando Porque eu achei bastante interessante Todas essas vantagens Pra quem consome muito YouTube É bastante interessante Mas eu gostaria que você Que assistiu a este vídeo Comentar Se você já assinou O YouTube Premium Pensou em assinar Caso tenha assinado Compartilha a sua opinião Aí pra mais pessoas Poder ver E formar uma opinião Também, né? Nos comentários Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau